Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Meus amores, quem é que gosta de uma polenta, de um angu bem feitinho? Fiz um anguzinho, fiz aqui uma verdurinha e agora vou mostrar para vocês como que eu faço o meu quiabo com calabresa, que fica uma delícia, tá, meus amores? Para o meu almoço de hoje. Vou estar colocando aqui a minha gordurinha caseira, uma delícia, um pouco, aqui eu tenho três dentes de alho e meia cebola, vou colocar aqui para dourar juntamente com uma calabresa já cortada em rodelinha. Ó, aqui eu tenho uma calabresa cortada bem fininha, gente, fica uma delícia, feito desse jeito de um quiabo. Tá? Então, vou deixar aqui refogar e a polenta, o angu, eu refoguei bastante o alho, cebola, pimentão, coloquei água, deixei a água ferver. E para ficar assim, ó, bem lisinho e não embolar, é só dissolver primeiro o fubá na água fria e depois coloca ali na água que está fervendo e mexe mais um pouquinho. Quando começar a levantar a frigura, é só deixar ele ficar ali cozinhando por uns quinze minutinhos e pronto. E esse é o fubá que eu mais gosto, né, que é o fubá mimoso. É muito bom. Aí eu vou estar colocando já aqui, ó, o pimentão e vou deixar aqui refogar um pouco. O cheirinho fica uma maravilha. Dizem nos comentários se vocês gostam de quiabo assim, se vocês gostam de polenta e também a chicória, bem refogadinha com bastante alho e cebola. Comidinha estilo de roça que eu amo. Só falta eu realizar meu sonho ter um fubãozinho de lenha. Depois de dourar a linguiça, né, e o tempero, ó, a cebola, o alho, o pimentão, aí eu vou estar colocando o quiabo. Vou deixar dar uma refogada, depois eu vou colocar o tomate e o meu colorau caseiro. Coloca um pouquinho de sal e o temperinho da sua preferência. Fica, hum, bom demais. Vou colocar duas colherinhas do meu colorau caseiro. Já já vou ter que fazer outro, porque eu gasto muito esse colorau, porque dá muito sabor. Tempero, carne, coloco no macarrão, em arroz, coloquei na polenta, que dá um sabor muito especial. Coloquei mais um pouquinho de sal, agora um tomate. Vou pegar um pouquinho de água e deixar cozinhar aqui por uns quatro minutinhos. Coloquei 200 ml de água quente, porque eu quero com molhinho para comer na hora de colocar por cima do angu. Olha, fica uma delícia. E se tiver um queijinho, então fica bom demais. Agora eu vou deixar aqui cozinhar e prontinho. Olha, tá um cheirinho maravilhoso, ó. Espero que vocês façam na casa de vocês também, ó. E prontinho, o quiabo cozido. É só desligar o fogo e degustar com essa polenta maravilhosa. E aí, pessoal, me diz aí o que vocês acharam do meu almoço. Tipo de roça maravilhosa. A polenta, o quiabo, bem caprichado com calabresa. E aqui a chicória refogada com bastante alho. Fiquem todos com Deus. Peça a Deus que Deus nunca nos deixe faltar alimento em nossas casas, na nossa mesa, no nosso armário. Que Deus abençoe todos os lares de cada um de vocês. Com muita fartura e muita comida na mesa. Beijo no coração de todos vocês. E muito obrigada a todos vocês, meus novos inscritos e inscritas do canal. Tô muito grata e feliz com os comentários de vocês. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Gratidão sempre.